Música Deixa eu colocar aqui, a gente vai dar uma olhada no Salmo de número 40, versículo 6. Você já está vendo aqui na tela, Salmo 40, versículo 6, é um texto conhecido, mas tem um negócio interessante aqui, tem um detalhe interessante, olha só. Sacrifícios, vou enxergar mais um pouquinho aqui, isso aqui, sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abristem, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então você tem aqui nesse versículo, um trecho aqui do versículo, que está aqui no meio, que parece que está destoando. Olha só, a primeira parte do versículo diz que Deus não quer sacrifício nem oferta. Na segunda parte diz que holocausto e expiação, que são dois tipos de oferta também, e expiação pelo pecado, ele não reclamou, ou seja, ele também não quis, não fez questão. Então, essa primeira parte do versículo e a terceira parte do versículo, elas têm bastante coisa a ver, tem sentido. Mas e esse bolo aqui no meio, essa frase aqui no meio, os meus ouvidos abristes. O que isso aqui tem a ver com o fato de Deus não fazer questão de ofertas e nem de holocausto e expiação pelo pecado? O que tem a ver com o fato de Deus ter aberto os ouvidos do salmista? Alguém quer arriscar? Algo corajoso aí, ou todo mundo é medroso? Quem é que vai arriscar aí? Geralmente é a Kátia Flávia, né, que fala primeiro. Então, se você quiser falar, Kátia Flávia, fica à vontade para falar suas heresias aí. Eu estou sem inspiração essa semana. E você está sem inspiração para a heresia? Tem, tem que ter inspiração para falar uma boa heresia na aula. Impressional, professor. Ah, então, Sônia acordou. Vai lá, Sônia, diga aí. Tem alguma ligação com o versículo que fala que a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus? Tem alguma ligação, um versículo com outro? É uma forma de você enxergar. É possível, sim, mas vamos devagar, né? Eu já já vou dar a resposta completa, mas vamos lá. Quem mais quer arriscar? Marcos Alves, você que já é estudante de hebraico, diga aí. Professor, eu estou bendito, né? Eu estou aqui quebrando a cabeça, mas... Bom, pode quebrar a cabeça ou não pode quebrar a cara, né? A cabeça pode. Os meus ouvidos não abrem. Não estou... E o Vandercat, ele que é ter a visão além do alcance com a espada justiceira. Diga aí, Vandercat. O que você acha? Mas eu estou tentando aqui, olhando aqui. Ah. Eu estou por fora. Está por fora também? Eita, está todo mundo por fora. Edgar, você que tem o poder do Ripa-Ripa, diga aí. O poder do Ripa-Ripa? Que história é essa? O poder do Ripa-Ripa. Você já fala hebraico sem estudar. Diga aí. Não, não estou... Estou preparado, não. Não estou preparado. O que você acha que é? O que significa esse negócio do meio aí? Vai falando aí, tá? Não, vou só ouvir. Eu não estou falando. Diga aí. Não, vou esperar. Vou dar palpite, não. Vai dar palpite, não? Agora não, mais tarde. Daqui a pouquinho. Todo mundo com medo. É. É bom, não. Então, está bom. Marcos Alves, você vai falar ou, se não quiser, fecha o microfone aí, está bom? Não, não. Beleza. Então, já fechou. Tranquilo. Vamos analisar isso aqui? Será que resolve no hebraico? Tem que ir para a cultura hebraica? Como é que é esse negócio, né? O que tem a ver com os meus ouvidos abristes? Qual essas duas situações de sacrifício aqui que Deus não faz questão, né? O que significa isso? Por que essa frase está jogada aqui? Não tem nada a ver uma agora com a outra. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vamos para a Bíblia, tá bom? Vamos primeiro para conhecer aqui as palavras, né? Abre aqui no software The Word, o mesmo texto da Bíblia Aumenta Revista Atualizada com os Strongs, né? Então, o sacrifício, normalmente, né? O sacrifício é a palavra Zevá, tá bom? Zevá. E ofertas. Oferta é a palavra Minrá, tá? Minrá. Não quiseste. Agora que vem aqui, né? A gente vai olhar depois aqui, ó. Holocaustos. Holocausto é olá. Holocausto é a oferta queimada por inteiro, tá? E ofertas pelo pecado, que a palavra hebraica é ratá. Pecado é ratá, tá bom? Então, ofertas pelo ratá, pelo pecado, também Deus não quis. Agora que tal o problema, ó. Abrir os meus ouvidos, né? Então, você tem aqui o verbo abrir, o verbo abrir. Em hebraico é cará, tá? Cará. Cará significa, literalmente, cavar, escavar, cavar através de alguma coisa, tá? Ou seja, literalmente, abriste os meus ouvidos, é cavaste os meus ouvidos. Aí ficou pior ainda, né? Abrir o ouvido, agora cavar o ouvido, escavar, né? É mais violento do que abrir, entendeu? E aqui, o ouvido é o ouvido mesmo, né? É a palavra ozen. Ozen é orelha como parte do corpo, ouvido como órgão da audição, entendeu? Então, é ozen, que é o ouvido mesmo. E o problema é esse verbo aqui, ó. O verbo abril, né? Que é o verbo cará. Ó, vamos lá para o original hebraico. Vamos dar uma olhadinha lá no original hebraico, tá bom? Deixa eu abrir aqui, ó. Risp, cadê o risp? Eu posso abrir também aqui o... Logo o texto do hebraico. Então, ó. Rabot, Astar, Astar, aliás, é aqui, ó. Aqui no hebraico é o versículo 7. É aqui, ó. Ba-u-ne-ha-lo-ra-pita, tá bom? Aqui, até aqui, é a primeira seção. Aqui, ó. As-ca-im, as-na-im, né? Aliás, as-na-im. Aqui é ouvido. As-na-im, ouvido. Aliás, o, né? Porque aqui é o... Câmbito de cartão. Então, é os-na-im. Tá? Você percebe que é os-na-im. Karate, é carita. Carita. Aqui é o verbo cará, que a gente já falou, né? Que é o verbo os-na-im, ou seja, os meus ouvidos. Escavás. Cará é escavar. Tá bom? Então, o problema está aqui, ó. Escavar. O verbo escavar. Aí, vamos ver algumas comparações com outras versões aqui. Por exemplo, a versão... Deixa eu ver aqui umas versões interessantes. Aqui tem a versão... Ao meio da revista corrigida de 1911. Será que vai ter? Tem. 1911, ó. Século passado. Então, aqui no versículo 6, né? Porque no hebraico é o 7. Às vezes acontece isso no hebraico. O versículo, ele pula 1, né? Então, ó. Sacrifício. Tá vendo que tá sem acento aqui, porque é o jeito antigo de escrever. E oferta com dois Fs. Não quiseste com Z. As minhas orelhas, abriste. Então, abriu também, né? E orelha aqui, ó. Hebraico, furaste. Tinha uma nota, né? Tinha uma nota em 1911 de que abriste aqui significa furar, né? E a gente já viu aqui que literalmente é escavar, não é só furar. Ao meio da corrigida de 69, ó. Sacrifício, afeto, rapizeste, as minhas orelhas furaste. A mesma coisa, né? Furaste. Aqui a corrigida também fica igual, né? Ouvindo os abriste, né? Só dá... O abrir aqui é uma suavização, né? Aumenta a revista, corrigida, ampliada, né? Sacrifício, afeto, quisesse, as minhas orelhas furaste. Mesma coisa. Melhores textos de 67. Oi, diga aí. Quando tem essa expressão de orelha furada é porque é servo, né? Era um servo. Um escravo. É uma forma de entender também. Você tá chegando perto da teoria. É, agora, com essas versões, dá a entender que eu não quero sacrifício, mas eu te aceitei como escravo, né? Ou como servo. É, mas vamos lá. Pera aí que tem um negócio bacana aí. Se você seguir por esse caminho, dá a pregação inteira que isso é o que eu vou falar aqui, tá? Então, ó. Sacrifício, oferta, já abriste meus ouvidos. Não é? Há melhores textos também, de 67, também abriste. E King James Fiel. Os meus ouvidos, tu abriste. Mesma coisa, né? CNPP é a mesma coisa aqui, ó. Você vê que eu quero abrir católica, difusora católica também, né? Aí fica tudo diferente. S é... É uma píblia em inglês, né? Standard Version. É... É... But you have given me open ur, tá vendo? Open ur, a meus ouvidos abriste. Tem uma nota aqui, ó. Hebreu, em hebraico, earth you have dug for me, né? É... Earth you have, você abriu os meus olhos para mim, os meus ouvidos para mim, né? Em inglês. Deixa eu ver aqui outra. Aqui é comentários human, né? Mas em inglês tá bem. You open my ears to list them, né? Para ouvir. Você abriu os meus ouvidos para ouvir. Aqui, ó. Literalmente, o hollow out of me, né? Abriu os meus olhos, ou escarrou os meus olhos, que a gente já viu, né? É... João Ferreira de Almeida, já viu? Deixa eu ver aqui. Bíblia é aqui, que a gente é atualizada. Fizeste para compreender que nem oferece a gente desejaste, não que requereste em mim holocaustos para remir meus pecados. Aqui, simplesmente, tirou a parte que tá problemática, ela arrancou, para não ter que lidar com isso, né? Veja que interessante, né? King James, em inglês, é... My nurse has to open it. Então, é os meus ouvidos, você abriu, né? Tu abriste. Viu que legal? Agora aqui, ó, LTT, que é bem literal também. As minhas orelhas perfuraste. Aqui, ó, tem um comentário enorme aqui. O que ele tá falando aqui, vocês não devem estar vendo, mas eu abri uma janelinha aqui, que ele tá comentando sobre a septuaginta, mas tem outro tipo de comentário que eu vou abrir para vocês, que também fala sobre a septuaginta. A septuaginta é a versão grega, né? Então, vamos continuar aqui, ó, a mensagem, que é só para a gente dizer que viu, né? A septuaginta é a septuaginta, que está pedindo, então abriste meus ouvidos para que eu pudesse ouvir. Aqui, também, né, ele fez uma tradução interpretativa, que não tem nada a ver com o que está no texto mesmo. Novamente atualizada, abriste os meus ouvidos, novamente, né? Enfim, né, deixa eu ver aqui, ó, é, nova, é, nova tradução da linguagem de hoje, não pedi, se quer mais fosse queimada, pelo contrato, me deixo ouvidos para ouvir, né? Também é uma tradução, é uma tradução também interpretativa, NVI, nova versão internacional, abriste os meus ouvidos, mesma coisa, NVT, agora que me fizeste ouvir, compreendo, aqui, ó, interpretação também, né? Diz que a septuaginta, atrás, tu me deste um corpo, comparar com o Hebreus 10, né? Realmente, aqui, também faz uma tradução interpretativa, NVT, que eu até gosto, da NVT. Para fechar aqui o giro de traduções, eu quero ver com vocês a tradução do Novo Mundo, a Bíblia da Shimonjová, que vocês adoram também, né? Apreste-me estes ouvidos meus, eu tenho até ênfase, Estes ouvidos meus, mas, também está seguindo mais ou menos igual, né? Então, está muito diferente. Então, a gente já viu o giro de versões, já viu o original, já viu que, literalmente, é escavar chovidos, para mim, e agora, eu quero mostrar para vocês, possíveis comentários, de possíveis soluções, tá bom? Para esse problema aqui, para esse dilema, que a gente vai olhar agora aqui, tá? vamos começar, vendo um comentário que eu achei interessante, que é o comentário da série Cultura Bíblica, da edição de Vida Nova, tá? Aquela é o comentário das bolinhas, né? É um comentário antigo, mas muito bom, ele é um dos melhores que existe no mercado. Então, eu abri aqui, o texto de Salmo 40, né? é o comentário que ele faz, só nesse versículo. Deixa eu voltar aqui, peraí, é aqui, né? Só que, ó, a segunda linha, que é essa linha problemática, é difícil. Literalmente, ouvidos, escavaste para mim. É assim que está lá, a gente já viu, né? Já que o escavar, pode significar furar, depende do contexto, né? Talvez haja uma alusão aqui, a cerimônia de fazer com que um escravo pertença ao seu dono para sempre, como está lá em Êxodo 21,6. Êxodo 21,6, que é uma situação de escravidão voluntária. Eu abri aqui, você não deve estar vendo, mas o texto de Êxodo 21,6 diz, então o seu senhor, aqui o senhor, né? Está em fundo e caixa alta, aí a vé, né? Então, o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta. E seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela e ele o servirá para sempre. Aqui é uma situação de escravidão voluntária, tá? O que significa isso? Quando um escravo que serviu o senhor durante muito tempo, mas ele foi servido, servido o senhor, era o senhor bom para ele, e ele se afeiçoou ao senhor. Ele podia escolher, né? Quando terminava lá o tempo, então, no ano do jubileu, que é de 50 a 50 anos, quando havia a soltura de todos os escravos, então, ele podia, por lei, optar. Olha, eu quero, já chegou aqui o jubileu, eu quero ser livre, então, me libera aí que eu quero ser livre. Ou então, ele podia optar pela lei de continuar escravo, mas com um pouco mais de facilidade. Ele continuaria sendo servo, tá? Mas sem aquela obrigatoriedade, porque ele era escravo, porque tinha uma dívida, colocou a família inteira em escravidão, e ele próprio, coisa e tal, né? Mas se ele se afessoar ao senhor, e ele queria continuar trabalhando para o senhor, por escolha própria, ele, por lei, podia fazer essa sinalização. Então, o que o senhor fazia? Ele furava a orelha desse escravo, e ele passava a ser, com essa orelha furada, um escravo voluntário. Ele escolhia ser um escravo, continuar, porque ele amava o seu senhor, tá? Isso era uma questão legal que aparece em êxodo 22, tá? Aliás, êxodo 21, né? Então, é bem interessante a gente perceber aqui que essa é uma possível interpretação, porém, aqui, ó, você pode ver, ó, há, porém, dificuldade com o plural, ouvidos, né? Porque aqui está, de fato, no plural. E poucos aceitam este ponto de vista. Ou seja, essa é uma interpretação, embora a lei exista, ninguém vai discutir que a lei exista, mas alguns discutem se é a referência ao Salmo 40, versículo 6, se está fazendo referência a esse texto de êxodo 21, tá? E poucos aceitam este ponto de vista. É mais provável que seja um paralelo vigoroso das expressões empregadas em Isaías 50, versículos 4 e 5. Vê se consigo abrir aqui. Isaías 50, peraí, deixa eu ver aqui, Isaías 50, versículos 4 e 5. Ó, eu vou ler pra você, você não está vendo na tela, mas eu vou ler. Versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Então, o ouvido despertado é o ouvido aberto, né? Versículo 5. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde e nem me retirei para trás, tá? Então, aqui aparece essa expressão abrir o ouvido, o que é bem interessante, né? Ou seja, desperta-me o ouvido, né? O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Trata-se do treinamento que o servo recebe em percepção e obediência. A septuaginta, aqui vem aquele comentário que eu falei da septuaginta, cita, citada por Hebreus 10, 5, e você pode ver aqui, né? Hebreus 10, 5, que diz, por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. De fato, Hebreus 10, 5, nessa parte do ouvido, ele fala que é corpo me preparaste. E é como está na septuaginta, porque Hebreus 10, versículo 5, em grego, ele copia o que está na septuaginta e fala de corpo preparaste e não de ouvidos abriste. Aparece aqui, corpo me formaste. Seja qual for a origem desta leitura, a leitura do corpo, né? Leva adiante o senso de dedicação que o texto hebraico dá a entender. E vale a pena notar que em Isaías 50, a obediência do ouvido logo inclui o oferecimento das costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Aqui se refere ao contexto maior de Isaías 50, se refere ao Messias, ao texto messiânico. Então, há duas formas de você tentar interpretar. Você pode levar aqui para isso no 21, que fala da escravidão voluntária, o que é bem interessante e dá para você pregar sobre isso, ou também você pode falar o que se aproxima do que a Sônia, quando estava acordada, ela falou de que se refere ao ouvir no sentido de prestar atenção, o ouvido aberto é o ouvido que está prestando atenção. Um outro comentário que eu separei aqui também é o comentário WISP expositivo, ele também fala mais ou menos a mesma coisa. Os ouvidos abertos, abrindo os que os ouvidos dizem respeito à sua disposição para ouvir a vontade de Deus e lhe obedecer. Tá bom? Não se trata de uma referência ao servo em verso 21, aqui ele definiu que não é uma referência a isso, tá? Foi uma escolha de WISP. Essa passagem é parafraseada em Hebreus 10, mas a gente já viu também, como o corpo informaste, ou seja, o corpo no qual o Messias serviu ao Pai aqui na Terra, tá? Tendo o ouvido aberto significa entregar todo o corpo e todos os desejos ao Senhor. É uma forma de interpretar também. Peguei também aqui um outro comentário, que é um comentário desse aqui, ó, Robert James Nesson, Fawcett e Brown, né? Que é um comentário crítico e explicativo sobre toda a Bíblia, volume 1. Eu fiz uma tradução porque ele é em inglês, tá? Fiz uma tradução lá e trouxe aqui, abriste os meus ouvidos. É feita alusão ao costume de furar a orelha de um cerro em sinal de escravidão voluntária e perpétua, tá? É o êxodo 21. Ou a abertura do ouvido como Isaías 48 e também 50, né? Embora por uma palavra diferente em hebraico. Denota a obediência pela figura comum de ouvir para obedecer. É evidente que a cláusula é designada para expressar uma devoção à vontade de Deus como declarada mais plenamente no Salmo 40. Paulo, no entanto, usa as palavras o corpo preparaste que são encontradas na sépto aginta no lugar das palavras abriste os meus ouvidos. Ele não dá nenhuma ênfase a esta cláusula, ou seja, de fato, em hebril, lá, aqui fala Paulo, mas é a autora aos hebril, né? Não sabe se é Paulo. Ele não dá nenhuma ênfase a esta cláusula e seu argumento fica completo sem ela. Talvez esteja para ser considerada mais uma interpretação ou tradução livre da sépto aginta do que um acréscimo ou tentativa de tradução verbal. Os tradutores da sépto aginta podem ter feito referência aos sofrimentos vicários de Cristo, conforme ensinados em outras escrituras como Isaías 53, né? E se fez referência a que foi uma referência profética, tá bom? Que Cristo aqui é o Messias, né? Profetizado desde o Antigo Testamento. Porque a sépto aginta foi feita antes de Cristo nascer. Então, no caso, o sentido é substancialmente o mesmo, pois o corpo era essencial para a obediência exigida, né? E tem vários versículos aqui. O que eu quero que vocês fixem, tá bom? É que tanto faz você interpretar como escravo ou você interpretar esse texto, né? Essa parte aqui, né? Você interpretar como escravo. O escravo voluntário, né? Que quer continuar com o seu Senhor. ou abrir o ouvido, né? No sentido mais geral e no sentido menos literal, né? Que é o sentido mais simbólico de você estar com os ouvidos abertos, no sentido de prestar atenção e com disposição para obediência. Tanto um como o outro são interpretações possíveis dentro do contexto, tá? E também quando você leva em conta as interpretações, você consegue encaixar bem uma dessas duas no contexto geral desse miolo aqui que parece estar descontextualizado, mas não está quando você leva em conta as questões do hebraísmo, né? Dos hebraísmos e o próprio conhecimento da cultura judaica antiga. Entenderam? Estão satisfeitos com a resposta? Ou não? Digo aí para a gente poder seguir com a matéria. Vai lá. Vocês vão preter analisar a Bíblia em profundidade. Vocês vão sair do nível Escola Dominical. Entendeu? Escola Dominical é uma bênção, mas para quem quer estudar a Bíblia em profundidade tem que fugir, tem que sair da caixinha. Entendeu? Tem que botar a cabeça para fora da caixa e enxergar fora da caixa. senão você vai continuar sempre ficando só naquela leitura, naquela interpretação e leitura mais assim, estilo Jesus Chameu também. Entendeu? Vocês têm que amadurecer no seu estudo bíblico e isso requer esforço. Para você estudo hebraico, você aprende a enxergar a Bíblia de modo muito mais a pra gente e profundo do que apenas lendo traduções da Bíblia. Além de fazer parte do curso, você precisa disso para poder passar, para poder ser aprovado no curso do seminário, você também vai ter uma explosão de conhecimento na sua cabeça quando você começa a ler a Bíblia em profundidade, lendo o hebraico e também o grego. Vocês, mais tarde, aprenderão também. Não desistam, vale muito a pena. Conhecer a Bíblia nesse nível é conhecer a Bíblia como vocês nunca viram antes.